Iniciando esse final de semana a montagem dos piquetes do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A vistoria do Corpo de Bombeiros será realizada de 2 a 6 de setembro. O evento no Parque da Harmonia abre no dia 7 de setembro e segue até o dia 20. É como montar uma pequena cidade com 365 casas em pouco mais de 10 dias. Paredes, fiação elétrica, hidráulica, tudo tem que estar pronto até o início do acampamento Farroupilha. São dias que cada um vai ter que montar o seu acampamento. Nós temos que oferecer a infraestrutura de luz, a infraestrutura de água. A marcação dos lotes tem que estar no local correto, cada um tem que se localizar. Houve algumas alterações, readequações no mapa, em reuniões decorrentes com o Corpo de Bombeiros por causa da segurança. São cerca de 350 caminhões cheios de madeira e quase 2 mil trabalhadores. Mas quem trabalha com gosto não cansa. Tá, o cara trabalha mais animado, né? Vai esperar o dia 20. O dia 20 o que tu vai fazer? Tá, vai fazer festa. Vai dançar? É, bastante. Mas apesar da animação, neste ano a crise também chegou para o acampamento. O orçamento da festa, de 1 milhão 850 mil reais, é 30% menor do que no ano passado. A Prefeitura de Porto Alegre reduziu os repasses de 330 mil para 150 mil reais. Esse ano nós tivemos uma adequação nas verbas que vêm da Secretaria da Cultura para o evento, mas nós mantivemos também a participação orçamentária, porque entendemos que o evento é importante, o evento é da cidade. O acampamento Farroupilha de Porto Alegre é um dos maiores, se não o maior, eventos da cultura gaúcha no estado e no Brasil. Ocorrendo tudo dentro do planejado, o pessoal tá bem empenhado. Vamos ver agora nos próximos dias aí. O acampamento começa no dia 7 de setembro e espera receber mais de um milhão de visitantes. Pode faltar dinheiro, mas não deve faltar animação.